A CIDADE NO BRASIL 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 ACIDADE NO BRASIL Vá, vá, vá A CIDADE NOVA 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 E agora, o grande vissor, tripulante Lota Starlight nº 52, chama-o para o lugar mais alto do polio, o piloto Pino Pino Aldo. E vai a molha. E nós também. E aí, gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL